Olá, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso patch volume 5. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 3. Iremos trabalhar compreensão, produção de texto, contexto de produção, circulação e recepção de textos. No número 1, temos aí esta imagem onde devemos analisá-la. Temos linguagem verbal, que é a parte escrita, e a não verbal, que são as imagens. O que essas imagens estão representando? Observe aí o contexto, as expressões. No caso aqui, olha o que está escrito. Tem um personagem falando justamente assim, ó. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos pra cima. E aí? Quem são esses ignorantes? Por que eles são ignorantes? Por que tem uma pessoa ali que está lendo, que está sendo considerada uma ameaça, né? Por que será? O que é que a leitura, ela nos permite? Ela nos traz? Ela nos traz benefícios? E aí? Observe aí tudo e fala pra mim o que lhe chamou a atenção. É sua opinião, tá bom? No caso aqui, eu coloquei só pra vocês terem uma base, vocês podem acrescentar, tá? O que chamou a atenção foi o ignorante que não sabe nem usar o megafone. Olha pra vocês verem como que ela está utilizando, né? Então, descreva pra mim, na sua opinião, o que está lhe chamando a atenção nessa charge. Beleza? Na charge, há uma forte crítica a uma situação bem cotidiana da sociedade contemporânea. Qual é ela? A que outro elemento podemos comparar o livro na situação posta na charge? A pessoa que lê. Pode ser comparada a uma pessoa violenta que necessita ser desarmada ou parada? Por quê? Então, a situação exposta é a ignorância atacando conhecimento. O livro é o instrumento do conhecimento da informação. E na imagem, a pessoa que não lê não pode ser comparada com alguém violento, porque o perigo que ela representa não é físico, mas sim intelectual, já que uma pessoa que tem conhecimento, que tem instrução, informação, ela não pode ser facilmente dominada, enganada pelos ignorantes. Na próxima atividade, iremos analisar outra charge. Para você entender o significado desse texto, você tem que saber algumas informações relativas ao contexto de produção dela. Quando que essa charge foi publicada, os referentes dela. Sabendo antes, você consegue interpretar o que ela quer dizer. Então, vamos à leitura de algumas informações sobre o contexto de produção dessa charge. Em 2011, uma propaganda da Caixa Econômica Federal criou polêmica por usar um ator branco para representar o escritor Machado de Assis, que teria sido correntista do banco. Acontece que Machado de Assis era mulato. Após as críticas, o comercial foi refeito. Veja a seguir o que seria a imagem real de Machado de Assis e também as imagens do comercial da Caixa. Então, vamos lá. Temos aí a verdadeira figura de Machado de Assis. Logo abaixo, ele representado nas duas versões do comercial da Caixa Econômica Federal. E, agora, a charge em estudo. Por que estou branco no comercial da Caixa? De vergonha da equipe de pesquisa, ué! Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica às pessoas que produziram aquele comercial, porque não se deram nenhum trabalho de pesquisar como era a figura verdadeira de Machado de Assis. A partir dessa leitura, gostaria que comentasse acerca do que seria essa chateação de Machado de Assis. No Brasil, há um apagamento do pertencimento étnico de pessoas importantes. Assim como há uma propaganda exagerada de que as pessoas que deram certo são brancas. Então, vamos comentar um pouco sobre isso. No Brasil, é tão grande o racismo que é comum, que chega a ser comum, as pessoas se surpreenderem quando uma pessoa negra se destaca em alguma área. O pensamento corrente é o de que seria natural que pessoas brancas se sobressaíssem e pessoas negras de sucesso seriam exceções. Eu também, gente, espero que vocês também não concordem com isso, porque as pessoas negras, elas têm tanta capacidade quanto as pessoas brancas. Então, não tem nada a ver com cor de pele. O sucesso tem a ver com oportunidade, com estímulo, com incentivo, com instrução, que as pessoas recebem, independente da cor. Então, para você ter sucesso, você tem que buscar ser motivada a cada dia, né? Buscar suas metas, seus objetivos, ter conhecimento, adquirir a todo momento para você ser uma pessoa de sucesso. Então, nunca deixe alguém te diminuir por sua cor, não, porque isso é racismo, né? A gente tem que parar com essa mentalidade. Quem tem, né? Porque, independente de cor, o sucesso vai depender só de você, do seu incentivo, da sua informação, das oportunidades que vocês recebem. Tá bom? Finalizamos aí a semana 3 do nosso patch 5. Aguardo vocês para a próxima aula. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!